Olá, Tolkien Talkers! Hoje estou aqui para vos trazer mais um vídeo e o nosso vídeo de hoje é sobre o magnífico Mary. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam-se ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Vamos lá então passar ao nosso vídeo sobre Mary e vamos começar, lá está, pelo nome, como sempre. Maryadoc em galês significa grande senhor e foi também o nome de um líder galês de mercenários do século IV. Muitos óbitos que viviam para lá do rio Brandvin, principalmente na terra dos Bucos, tinham nomes que causavam estranheza aos outros óbitos do Shire, do Condado. Esta estranheza assemelha-se à estranheza de nomes com elementos célticos na Inglaterra. Sendo que o galês é uma língua de origem céltica, temos diversos elementos em nomes de óbitos, que são AC, IC e OC, no fim dos nomes, como por exemplo, Madoc, Serédic, Maryadoc. Os nomes dos Bucoslandeses eram diferentes dos do resto do Shire. A gente do Paú e os seus ramos do outro lado do Brandvin eram em muitos aspectos peculiares, como já foi dito. Foi sem dúvida da antiga língua dos estouros meridionais que herdaram muitos dos seus estranhíssimos nomes. Tinha um estilo, talvez, digamos vagamente céltico, com a sobrevivência de vestígios da antiga língua dos estouros, dos grados e dos homens de Brie. Se assemelhava à sobrevivência de elementos célticos em Inglaterra. Imitei ocasionalmente estes na minha tradução. Assim, Brie, Combe, Archet, Chetwood tiveram como modelo relíquias da nomenclatura britânica escolhidas de acordo com o sentido. Brie, Monte, Chet, Floresta. Mas só o nome próprio foi modificado segundo esta norma. Escolhi Maryadoc porque o diminutivo desta personagem, Kali, significa em western divertido, alegre. Embora se tratasse, na realidade, de uma abreviatura de Kalimak. Nome buco-landês, agora sem significado. Ou seja, em western, o nome de Mary é Kalimak, Brandagamba, sendo que o seu diminutivo é Kali, que significa divertido ou alegre. E Mary, também no inglês, significa divertido, alegre. O seu nome nos primeiros escritos de O Senhor dos Anéis era Marmadoc Brandybook. E para saberem tudo sobre a família dos Brandybooks, dos Brandybooks, confiram o TT 161 sobre lá está sobre os Brandybooks e sobre a terra dos books. Mary nasceu na terra dos books no ano 2982, a da terceira era, 1382, do calendário do Shire. Era filho de Saradoc, Brandybook e Esmeralda Tuk. Quando se dão os acontecimentos do Senhor dos Anéis, quando começa o livro, Mary já tinha conhecimento que Bilbo tinha um anel mágico. Que anel era, a Mary não sabe, mas uma vez Mary presenciou uma cena. Os Baggins de Vila do Saco foram a desgraça dele, como seria de calcular. Um dia, um ano antes da festa, seguia casualmente pela estrada quando vi Bilbo à minha frente. De súbito, os Baggins de Vila do Saco apareceram ao longe na nossa direção. Bilbo afrouxou o passo e nisto desapareceu. Fiquei tão aparvalhado que mal tive tino para me esconder também, embora de modo mais natural. Mesmo assim, lá consegui passar pela sebe e caminhar ao longo do campo do lado de dentro. Estava a espreitar para a estrada. Depois de os Baggins de Vila do Saco aparecerem, e ao olhar a direito na direção onde vira Bilbo, quando ele reapareceu subitamente. Ainda vislumbrei uma cintilação de ouro quando ele meteu qualquer coisa na algebeira das calças. Desde aí que Mary ficou atento com Bilbo e também chegou a ver o Livro Vermelho, onde Bilbo escrevia as suas aventuras e ansiava por mais. Bilbo então vai-se embora do condado e Mary ficou muito atento a Frodo porque sabia que ele iria seguir as pisadas do seu tio. E lá está a conta Frodo, decide ir embora do condado para ir até Rivendell. Ele pensa que está a fazer tudo em segredo, mas Mary, Pippin, Sam e Fredgar Bolger, amigos de Frodo, iniciam uma conspiração para que Frodo não parta sozinho do condado. Quando Frodo decide deixar o condado e Bolsão, para ninguém desconfiar que ele se vai realmente embora do condado, ele decide comprar uma casa na terra dos Bucos, Cricôncavo, para fingir que se vai mudar para lá. Quando ele parte de Bolsão, Pippin e Sam vão com ele, e Mary e Fredgar vão antes para começarem a preparar a casa de Frodo. Mas Mary, sabendo do plano de Frodo, assim que chegou a Cricôncavo, preparou pôneis, mantimentos e equipamentos para partirem assim que Frodo chegasse. Frodo sente-se um pouco desconfortável com toda esta situação, pensar que não pode confiar em ninguém, mas Mary diz-lhe Tudo depende do que pretendes, interveio Mary. Podes confiar em que te defenderemos em tudo e de todos os modos. Até ao fim, por mais cruel que seja. E podes confiar em que guardaremos qualquer segredo teu, melhor até do que tu próprio. Mas não podes confiar em que te deixemos enfrentar o perigo sozinho e partir sem uma palavra. Somos teus amigos, Frodo, e isso é uma realidade. No dia 26 de setembro de 2018, os óbitos partiram então pela Floresta Velha, sendo guiados por Mary, pois ele já conhecia a região. Na Floresta Velha, Mary e Pippin são apanhados pelo Velho Salgueiro Homem e salvos por Tom Bombadil. Ficam hospedados em sua casa e mais tarde seguem pelas colinas dos túmulos. Lá, os quatro óbitos são capturados por uma criatura tumular e salvos, mais uma vez, por Tom Bombadil. Ao salvá-los, Tom Bombadil vai ao túmulo onde tinham sido capturados e recolhe diversas relíquias, sendo que os óbitos colhem para cada um um punhal. Um punhal comprido, em forma de folha e aguçado, de maravilhosa feitura e lavrado com formas de serpentes vermelhas e douradas. Estes punhais tinham sido forjados pelos Homens da Ocidentalidade na altura da Guerra de Arnor contra o Rei Bruste de Angmar. São conhecidos como os punhais do Ponente e vocês podem conferir tudo sobre eles no TT 203. Depois de o salvar, Tom Bombadil aconselha os óbitos a irem passar a noite a Bree na estalagem do Pónei Empinado. Os óbitos chegam à estalagem do Pónei Empinado a 29 de setembro e, depois de comer uma reconfortante refeição, a Mary decide ficar na sala onde comeram e depois ir dar um passeio, enquanto os outros óbitos decidem ir para a sala comum da estalagem. No salão é onde se dá toda aquela situação em que Passo Largo aparece, Frodo dá nas vistas, coloca o anel, desaparece, as pessoas começam a ficar muito desconfiadas, depois Passo Largo diz quem realmente é e que é um amigo de Gandalf e que está ali para os guiar. Quando Mary volta do seu passeio noturno e sabe de toda esta situação, conta também que viu os Cavaleiros Negros em Bree. Os Cavaleiros Negros, os Nazgul, já seguiam o Frodo desde o Condado. E Mary, ao aproximar-se de um deles, é afetado pelo alito negro e desmaia, sendo que é encontrado no chão, desmaiado, pelo ajudante da estalagem, Nob. O grupo parte no dia a seguir para a Valfenda, numa jornada de muitos dias, e são também atacados pelos Nazgul no cume do tempo e Frodo é ferido. Eles chegam finalmente a Valfenda a 20 de outubro. Em Valfenda, Mary tem acesso a diversos livros e diversos mapas e estuda muito através deles. Quando se forma a Irmandade do Anel, a Sociedade do Anel, os planos de Elrond para Mary e Pippin seriam que eles iriam voltar como mensageiros ao Condado, pois este não estava 100% livre de perigo. Eles iriam avisar o povo e tomar as devidas precauções caso alguma ameaça surgisse. No entanto, Mary e Pippin, é claro, querem continuar a acompanhar Frodo e Sam e Gandalf com as palavras, nesta questão seria conveniente confiar mais na sua amizade do que na grande sabedoria. Elrond cede e assim a Sociedade fica completa com os seus 9 elementos e partem de Valfenda de Rivendell a 25 de dezembro. A partir daí, como sabem, a Irmandade segue por Moria, onde Gandalf cai com o Balrog. Eles chegam então a Lorien e os óbitos dormem num talã, num flerte nas árvores com os elfos, antes de conhecerem Galadriel e Celeborn. Depois de passarem um tempo em Lorien, a Galadriel oferece presentes aos membros da Irmandade, sendo que a Mary e a Pippin oferecem pequenos cintos de prata, cada um com um feixe de ouro e com o feitiço de uma flor. Partem de Lorien e começam a descer o rio Anduin. Em 26 de Fevereiro de 2019, em Amorheim, eles sofrem uma emboscada orc e separam-se. Boromid morre a tentar salvar Mary e Pippin. Os dois óbitos lutaram e Mary chegou a cortar algumas pernas em alguns braços, mas não foi o suficiente e são capturados pelos Uruk-Ai, para serem levados para Isengard, pois Sarawand sabe que um óbito tem um anelo. Mary passou grande parte da viagem para Isengard desmaiado e sendo carregado pelos orcs, mas houve certas vezes que foi obrigado a correr pelo próprio pé. Perto da floresta de Fangorn, a Expedição Orc é atacada por cavaleiros de Rohan. Mary e Pippin fingem a Grishnak, um Capitão Orc, que tem um anelo e ele decide agarrar neles e fugir. Mas é alvejado e os óbitos conseguem fugir para a floresta de Fangorn, três dias depois de terem sido capturados. Como Mary tinha ajudado previamente em Rivenel, em Valfenda, ele sabia exatamente onde estavam e que caminho deveriam seguir. Na floresta de Fangorn, eles encontram o próprio Fangorn, barbárvore, e este leva-o da sua casa e dá-lhes de beber a bebida dos entes, bebida esta que, a bebida, parecia água e o seu gosto assemelhava-se muito ao daquilo que tinham bebido no entoós, perto da entrada da floresta. Tinha, no entanto, um perfume ou um sabor qualquer que não sabiam descrever. Era muito ténume, mas recordava-lhes o cheiro de uma floresta distante, trazida de longe pela brisa noturna. A bebida começava a produzir efeito nos dedos dos pés e depois subia por todos os membros e proporcionava repouso e vigor. À medida que seguia o seu caminho ascendente, mesmo até às pontas dos cabelos, os óbitos sentiram realmente que o seu cabelo se espetava, ondulava, encaracolava e crescia. Foram os primeiros mortais, em séculos, a ver novamente entes e a beber da sua bebida. Esta fez com que eles crescessem e se tornassem os óbitos mais altos de sempre. Com Fangorn, eles participam no ente-bate e decidem, com os outros entes, destruir o poderio de Saruman em Asengard, ataque este que acontece a 2 de Março. Depois da batalha do Abyssin do Elmo, Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf e Theoden, e a Companhia do Rei, dirigem-se a Isengard para encontrar a sua ruína e para o feliz encontro com Merry e Pippin, que estavam a cumprir a tarefa de guardas dos portões, enquanto se banqueteavam e fumavam erva do cachimbo, pois Isengard estava recheada de boas previsões, sendo que algumas delas vinham do próprio condado. Os óbitos e o Rei travem um caloroso primeiro encontro. Depois disso, Merry e Pippin separam-se, Pippin vai com Gandalf para Minas Tirith e Merry fica com os restantes membros da Sociedade do Anel e regressam ao abismo do Elmo. Lá, Theoden pede a Merry para se sentar ao seu lado, à mesa oferece-lhe um pônei, Stiba, e convida-lhe para ser seu escudeiro. Merry levantou-se e tirou da bainha preta a pequena e brilhante espada. Subitamente, cheio de amor por aquele velho, pôs um joelho em terra e beijou-lhe a mão. Posso depositar nos vossos joelhos a espada de Merry-Adog do Shire, o Rei Theoden. Aceitai os meus serviços, por favor. De bom grado os aceito, afirmou o Rei. E pousando as compridas e velhas mãos no cabelo do óbito, abençoou-o. Agora levanta-te, Merry-Adog, escudeiro de Rohan da casa de Meadowseld. Pega na tua espada e usa-a com sorte. Sereis como um pai para mim, disse Merry. Durante pouco tempo, redarguiu Theoden. Merry parte para Arroldale com Theoden, mas o Rei proíbe-o de ir para a guerra em Minas Tirith, libertando-o assim do seu serviço, mas não da sua amizade. No entanto, ele segue o Rei até Edoras e lá Eowyn, a amante de Aragorn, oferece um capacete, um escudo, um colete de couro, um cinto e uma faca. Em Edoras, Merry é abordado por um cavaleiro, Dan Helm, e este oferece-se para levar Merry às escondidas para a Batalha dos Campos de Pelennor. Desde que Merry se separou de Pippin, que ele se sente só e sente-se um fardo para toda a gente, principalmente durante esta viagem para Minas Tirith. Sentia-se cansado, triste, sozinho e sem ninguém para conversar. No entanto, parecia haver um entendimento entre Dan Helm e Elfman, o marechal que comandava a Iored, da qual faziam parte. Pois tanto ele como os seus homens ignoravam-no e mesmo se ele falasse, fingiam que não o ouviam. E Dan Helm também não era uma boa companhia, pois nunca falava com ele. A quando na Batalha da Crina de Neve, o cavalo do rei cai em cima do rei, o rei bruxo na sua besta alada vem na direção do rei, mas Dan Helm não sai do lado da Theoden. Em seguida, temos aquela tão bem conhecida cena em que Eowyn confronta o rei bruxo. E este diz que nenhum homem vivo o pode impedir de nada. Eowyn diz que não é homem nenhum, mata a besta alada, Mary perde todo o medo, fere o rei bruxo na perna, e Eowyn aproveita e espeta a sua espada entre a coroa e o manto. E deu-se assim o fim do Senhor dos Nazgul. Aqui no canal já temos um audiodrama, um lindíssimo audiodrama sobre esta cena, o audiodrama número 10. Aqui entra a questão da origem da espada de Mary, o punhal que Tom Bombadil deu nas colinas dos túmulos, que pertencia aos Dunedain do Norte, do antigo reino de Arnor, pois o punhal tinha sido fabricado na altura da guerra entre Arnor e o rei bruxo de Angmar, Senhor dos Nazgul. Mary tem então influência na profecia dita por Glorfindel a Arnor, o trigésimo terceiro rei de Gondor e o último antes dos regentes. Quando se deu o fim do reino de Angmar, Arnor queria continuar a perseguir o rei bruxo e Glorfindel diz-lhe Não o persigas, ele não voltará a esta terra. Longe está ainda o seu fim e não será mão de homem que lhe o dará. Ou seja, temos um hobbit com um punhal mágico que quebra o feitiço que envolve todo o rei bruxo e temos Eowyn, que é uma mulher e que acaba por o matar. Mary consegue despedir-se de Theoden antes deste morrer e ele perdoa-o por ter desobedecido e por ter ido para a batalha. Os Rohirrim levam então a Theoden, que morreu, e pensam também que Eowyn está morta e levam-no também para dentro da cidade de Minas Tirith. Mary segue-os, sofridos, cheios de vaneios e acaba por perder-se, mas Pippin encontra o seu amigo. Pippin leva Mary para as casas de cura e ele e Eowyn estão mergulhados em trevas porque ninguém os consegue curar, visto que foram afetados pela Sombra Negra, causada pelos Nazgul, que afetou também outros pacientes. Aí entra Aragorn, pois mãos de rei são mãos que saram e com a ajuda das folhas do rei consegue curá-los. E assim espalha-se a boa nova de que o rei finalmente voltou a Gondor. Mary permanece nas casas de cura e encontra-se em Minas Tirith quando se dá a Batalha do Portão Negro e a destruição de um anel dia 25 de Março de 2019. A sociedade volta então a reunir-se, dá-se a coroação de Aragorn, o casamento dele com Arwen e, em Edoras, o funeral do rei Theoden. Antes de os hobbits se separarem da sociedade e antes de voltarem para o Condado, Eomer e Eowyn dão-lhe o presente. Uma trompa antiga e pequena, prateada, com um bolderê verde e com cavaleiros e runas desenhados. De volta à casa, os hobbits encontram o Condado irreconhecível e dominado por Saruman. Lutam mais uma vez e Mary e Pippin comandam a revolução e dá-se a Batalha de Beirágua a 3 de Novembro de 2019, dando-se assim o fim da Guerra do Anel. Durante toda a jornada, Mary sempre se mostrou um hobbit muito curioso e interessado, um quanto perspicaz, inteligente, prático e amigo dos seus amigos. Depois de terminada a Guerra do Anel, Mary e Pippin habitam, durante alguns tempos, em Cricôncavo. Eles tornam-se muito famosos devido às histórias que contam às suas aventuras e às suas festas. São conhecidos como senhoris, no original em inglês, lordly. Tornaram-se fortes, altos e majestosos e, devido a terem bebido a bebida 200, batem o recorde de hobbits mais altos de sempre, batendo o recorde anterior de Bandobras Tuk, que media 4 pés e meio. Dois anos mais tarde, o rei Alessar nomeia Mary, Pippin e Sam, conselheiros do Reino do Norte. Ficou conhecido como Maryadoc, o Magnífico, e tornou-se o mestre da Terra dos Bucos, depois do seu pai, no ano 1432, do calendário do Shire. E devido à ocasião, Iomer e Eowyn enviou-lhe presentes. Casou com Stella Bulger, irmã do seu amigo Fredgar Bulger, e tiveram pelo menos um filho. Sam deu o nome de Mary ao seu quarto filho. Ele escreveu também para o Livro Vermelho, o Registro das Ervas do Condado, as palavras e nomes antigos do Condado, onde compara o parentesco entre certas palavras do Condado e palavras da língua dos Rohirrim, assim como Menton. E escreveu também o Registro dos Anos, onde compara os calendários do Condado, de Bree, Valfenda, Rohan e Gondor. Na sede do Brandvin, existem muitas obras relacionadas com Eriador e com a história de Rohan, que foram escritas ou iniciadas por Mary. No ano 1484, do calendário do Shire, chega à Terra dos Bucos uma carta onde Iomer convida Mary para ir até Rohan. Mary tinha 102 anos. Ele e Pippin deixam tudo aos seus filhos e partem para nunca mais voltarem ao Condado. Mary esteve com Iomer, até Iomer morreu, e então Mary e Pippin dirigem-se até Minas Tirith e passam os últimos anos da sua vida ao lado do rei Elessar. Quando morrem, são sepultados em Hath-Dinan, o lugar em Minas Tirith, onde são sepultados os reis. Quando Aragorn morreu, 57 anos depois, Mary e Pippin são colocados ao lado da sua sepultura. Frodo e Sam já tinham partido para o Oeste e, depois do rei Elessar morreu, Legolas constrói um barco e parte com Gimli também para o Oeste e assim dá-se o fim da Sociedade do Anel na Terra-média. E acabamos assim o nosso vídeo, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. Os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de inscrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Só ali no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito, muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri